Ele fala que te ama quando tá bêbado. O que que significa isso? Será que é verdade quando um homem fala que te ama, que gosta de você, quando ele toma lumas? Eu vou te dizer a verdade aqui nesse vídeo. Eu sou o Diego Matos, coach de relacionamentos. Eu tô aqui no meu quarto aqui em Florianópolis, na verdade, eu tô viajando, não tô no meu estúdio. Quem me vê aqui no canal sabe, né, que eu filme em outro ambiente. E aí eu resolvi filmar aqui no quarto, né, onde eu tô hospedado em Florianópolis, tirando umas férias. Na verdade não é bem férias, porque eu ainda tô fazendo esse vídeo aqui pra você aí, ajudando o maior número de mulheres possíveis, né? Bom, vamos lá. Muitas mulheres vêm me questionando, Diego, o cara que eu tô ficando, ele não demonstra que gosta de mim, né? Eu ainda tô aprendendo a fazer ele correr atrás, com outras técnicas, mas quando ele bebe, ele diz que me ama. Ele diz que gosta de mim, que eu sou mulher da vida dele. Devo acreditar nele ou não, tá? Bom, eu vou te explicar aqui o que acontece e se realmente é verdade. Qual o efeito que a bebida causa na mente do homem, por que ele fala isso pra você, tá bom? Lembrando que as inscrições pro método Mulher Boa de Cama, que são técnicas pra tornar você a melhor na cama da vida dele, ele nunca encontrar uma igual na vida dele na cama, estão ali na descrição do vídeo. É só clicar ali que você pode fazer a sua inscrição, né? E ainda de quebra, ganha duas técnicas gratuitas que você pode assistir, que vão te possibilitar ser a melhor na cama da vida dele. Porque você nunca troca o que é melhor na sua vida. Se você tem o melhor emprego da sua vida, você não vai trocar por outro anterior, tá bom? Na verdade, ele nunca vai pensar na ex, nunca vai pensar em procurar outra mulher se você for a melhor em um quesito, né? Na vida dele. Então clica na descrição do vídeo, depois desse vídeo aqui, que você vai assistir até o final pra aprender a técnica que eu vou te ensinar hoje, ok? Então vamos lá. O que acontece? É, nós, né, todos nós temos um mecanismo no nosso cérebro onde nos faz refletir as futuras consequências de um ato. Isso tudo é responsável pela amígdala e pelo hipotálamo. O que acontece? O hipotálamo, as amígdalas, elas fazem você ter um reflexo, né, de consequências quando algo acontece. E também possibilitam você ter um reflexo de fuga, né, ou não. O que acontece? Imagine que um bandido entra na sua casa, ou você tá na sua casa, escuta um barulho da porta abrindo, né? Nessa hora, a informação do cérebro passa toda ela pro hipotálamo e pra amígdala. Pra quê? Pra que você tenha um reflexo de comparar o que pode estar vindo por ali. Então te possibilita ter uma situação de fuga, né, ou se esconder ou apresentar fuga. Ou seja, você reflete rapidamente sobre, pode ser um bandido, pode ser uma visita ou pode ser o vento. Você não sabe, mas esse reflexo é causado por esses mecanismos do nosso corpo, tá? E no amor é a mesma coisa. O hipotálamo, ele serve pra te medir as consequências de um ato que você tomaria. Por exemplo, se você não gosta do seu chefe, o que impede você de não falar na cara dele que não gosta dele, que ele é um chefe ruim, que você não gosta da cara dele que você odeia ele, é o hipotálamo. Por quê? Porque ele faz você ter a noção de quais as consequências que vão ter se você falar isso na cara dele. Pode ser demitida, pode perder seu emprego, pode ter uma advertência, enfim, qualquer outra coisa. No mal, na maior parte negativa das coisas, você é demitido do seu emprego, certo? Ou seja, ou perder a credibilidade com o seu chefe. Isso que te impede de falar na cara dele. Só que quando você bebe, a bebida acaba adormecendo o hipotálamo. E o que acontece? Você não tem mais esse filtro das consequências que podem ter quando você adormece ele. E o que acontece? Quando você bebe, você fala mal do seu chefe. Você fala porcaria pra ele, né? Você fala mal dele pros outros. Porque você não tá medindo as consequências. É exatamente isso que acontece quando um cara bebe. Ele não diz eu te amo, não fala que gosta de mim, de você. Porque ele mede as consequências. Se eu falar que eu gosto dela, eu vou ficar na mão dela. Ele mede algumas consequências nele. Ou muitas vezes o ego, o orgulho dele, não deixa com que ele fale. Só que quando ele bebe, o orgulho, o ego, tudo aquilo é adormecido. Porque você adormece o hipotálamo. E aí você não tem consequências das palavras que você diz. Então você liga pra ex-namorado de madrugada. Porque se você liga com o hipotálamo são, você sabe, ah, se eu me ligar pra ele de madrugada, ah, ele vai achar um trouxa, vai achar que eu tô na mão dele. Você mede as consequências. Com o hipotálamo do adormecido, você não mede. E aí você chora, liga pra pessoa. As pessoas normalmente que são muito emotivas e choronas, elas começam a chorar, né? Porque elas não estão mais medindo as consequências. Ah, eu vou chorar mesmo, foda-se. Isso que acontece quando a pessoa bebe. Não significa que ela gosta de mim, então, Diego? Muitas vezes sim. Por quê? Porque tem pessoas que elas demonstram o amor dela de formas diferentes. Por exemplo, muitas vezes a pessoa que está contigo, ela não te paparica, né? Ela não fala, ah, eu te amo, linda. Só que ela tem um amor, ela é meio, às vezes, distante, te dá muita liberdade, não fica cobrando. E você gostaria que ela expôs, né? Tivesse expondo o amor dela. Só que o amor dela que ela demonstra por você é diferente. Esse é o jeito dela de demonstrar seu amor. Ou seja, olha, eu te deixo livre, eu não fico em cima de você. Esse é o jeito de demonstrar amor. Cada pessoa tem o jeito de demonstrar amor diferente. Embora você queira uma maneira diferente que ele demonstre. Isso precisa ser trabalhado nele. Você mostrar aos poucos pra ele que não vai ter consequência. É algo que isso faz você admirar ele mais ainda. Enquanto você não demonstra ele, e não demonstra a total segurança de que se ele falar que ele gosta de você, quando está a ação, está tudo ok, e você vai admirá-lo por isso, ele não vai falar. Porque ele tem a noção, ele tem a ideia, muitas vezes, de que se ele falar que ele gosta de você, ele tem muita vergonha. É igual eu, por exemplo, vamos supor, há anos atrás eu tinha muita vergonha de falar pra minha mãe. Eu te amo, mãe. Mãe, você é a mulher da minha vida. Eu tinha vergonha. Né, na juventude. E depois que eu fui percebendo, lendo, estudando, eu fui mudando todo o meu comportamento, e hoje eu falo, mãe, te amo. Eu falo isso, abraço, beijo, minha mãe. Mas antigamente, há anos atrás, não. Porque eu tinha uma vergonha, um ego ali. Ai, as pessoas vão achar ridículo. E você tem essas crenças. Mas eu garanto que se eu bebesse... A minha irmã, por exemplo. A minha irmã, ela é uma pessoa muito na dela. Né? Ela só fala se você falar com ela. Mas ela é uma pessoa muito na dela, muito fechada. Só que quando ela bebe, ela não para de falar. Ela fala, 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 fala. Ela se torna muito chata. Né? Ela fala, não deixa você falar. Por quê? Porque isso tem crítico nela. E ela bebe, ela adormece, ela não tem mais menção das consequências, e sai falando tudo que tem. Né? Ela gostaria, muitas vezes, de falar aquilo. Mas ela tem algo dentro dela que impede. E é o reflexo, muitas vezes, do hipotálamo que não deixa isso acontecer. Entendeu? Então, é isso que acontece. E às vezes você fica confuso. Será que ele me ama mesmo? Às vezes ama. Às vezes ele só fala também. Ele tá muito dentro dele aquele negócio de se eu falar pra ela, eu vou mostrar pra ela que eu sou fraco. E ele não faz isso. E muitas vezes ele gosta de você. Não significa que ele está apaixonado. Tá? Ai, que bom. Ele tá apaixonado. Não, não. Significa isso. Ele gosta de você realmente. Ele te ama. Mas o homem separa amor de sexo. A mulher não faz muito isso. A mulher não separa amor de sexo. Tanto que se você for transar com um cara, você precisa ter conforto, se sentir confortável, começar a curtir ele, gostar dele pra depois transar. O homem não. O homem não necessariamente precisa gostar de você. Ele pode não gostar nada, mas ele pode transar sem ter amor. Sem ter nenhum vínculo emocional. Sem ter... Ah, ele não precisa ter conforto, se sentir bem, sentir tesão. Não, ele só te olha e já quer te comer. Então, fica ligada nisso, ok? Aqui no canal eu explico vários testes que o homem traz, né? No comportamento com as mulheres pra que ele faça você de trouxa. Então, alerta todos os comportamentos aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. E se você não viu o vídeo na playlist e não seja feita de trouxa, clica ali embaixo no canal. Você vai ver só vídeos que eu explico o que o homem faz pra fazer você de trouxa e te enrolar. Pra você ficar precavida quanto isso. Entendeu? Então, essa é uma explicação bem simples do que acontece quando o homem bebe. E caso você queira conhecer mais do método Mulher Boa de Cama, é só clicar na descrição do vídeo que você vai conseguir conhecer todo o método e vai se tornar a Mulher Boa de Cama, a melhor na cama da vida dele, tá? E aqui na tela vai aparecer agora um link onde você pode ver o vídeo anterior ou também você pode ver o método clicando no link que vai aparecer aqui do lado da tela. Beijo. Tchau. 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 Tchau.